e aí também do youtube tranquilo mais um por dentro da garagem a moto eu não ainda desfiz ela do do track porque talvez a gente vai de novo pra um aí eu tô montando né voltei a montar começar a montar e a cbr do pepinho a bobo b pra ver se a gente vai sábado agora nela não prometo acho que não vai dar não mas vamos ver né porque ela não tá pegando e eu tô com trabalho grande então talvez não dê tempo mas tá aí os filéus aí eu vou fazer um por dentro da garagem eu troquei os pneus botei os pneus que o sasá me deu pra gente dar uma carreirinha e eu vou com eu vou pintar as rodas de laranja florescente beleza eu não vou mostrar o o step by step não porque é complicado velho pra mim é complicado demora muito e essa camerazinha pequenininha que esquenta pra dedéu beleza então a gente volta já já com ela já lixada no prime e já mais ou menos pronta pra montar eu não vou montar hoje não esse é só um stepzinho pra começar até daqui a pouco bom jogar o prime agora né e já tá jogar o prime hoje pintar amanhã a gente vai lá e coloca rodinha porque porque eu comprei essas rodas mostro aqui rapidinho pra vocês tá vendo ele caiu pegou esse lado aí aí amassou aqui estourou a jante também dianteira estourou aqui quebrou a manete ferrou aqui quebrou um pouquinho da carenagem lateral mas é isso achei é isso né e minha bagunça aqui né vamos lá a gente volta com o prime pois é o projeto em andamento esperar secar agora pra pintá-las né vamos lá esperar secar bom galera rodas pintadas já tá de noite né porque eu cheguei do trabalho cheguei do trabalho nem nem já vim fazer isso aqui então esse é por dentro da garagem a roda pintadinha é uma pintura vagabunda galera porque é o seguinte a moto é para o trek entendeu então preciso pintar bem nem pintadinho não nem nem muita frescura não porque isso aí vai vai ferrar entendeu e é a moto é para bagaceira mesmo a bobo bia ali é para bagaceira beleza então esse foi mais um por dentro da garagem meio que né porque bicho é muito tem que ter paciência velho para mim lixar não sei o que dá o prime não sei o que papapá papapá não sei se vocês gostaram da cor sei que não vai combinar com o amarelo lá mas é moto de corrida então vou encher ela de adesivo deixar ela bem apapagaiada beleza valeu então até o próximo por dentro da garagem valeu galera aquele abraço valeu galera aquele abraço